Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os especialistas, a ciência usada por Deus, diagnosticou o problema, tratou, mas infelizmente não resolveu. E por quê? Porque como disse Jesus, há impossíveis para os homens e o impossível só Deus pode fazer. Liga para ela agora, liga para ele que está desacreditado porque o tratamento, os medicamentos, os especialistas já não lhe deram esperança para resolver esse problema de saúde grave. Nós vamos exibir casos verídicos no programa Problemas e Soluções que vai provar para todos nós que sim, através da fé, podemos alcançar o sobrenatural. Nós estamos nos preparando para a Semana Santa que iniciará neste domingo, intitulado Domingo de Ramos. E eu queria que você prestasse muita atenção na oportunidade que você está tendo para exercitar a fé, começando neste domingo, quando estaremos na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres, a partir das 6 horas da manhã, Viviane e eu colocando a água dos Maiores Milagres na sua garrafinha, e você vai trazer um ramo e nós vamos ungir este ramo com a água consagrada. E às 7 horas em ponto iniciaremos, às 8h30 estaremos já finalizando, iremos para a entrada para recepcionar a você e os seus convidados que vão participar às 9h30 e tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Às 11h30 já estaremos finalizando também a concentração de fé e milagres. Mais de 70% do corpo humano e do planeta Terra são compostos de água. Ela mata a sede, lava, purifica, mantém vivos todos os seres. Mas ela também salva vidas quando unida a fé. Através da água, Deus cura doenças que para a medicina não há mais solução. Eu fui diagnosticada com um nódulo na minha tireoide. Desde então foram muitos anos de luta, de tratamento, vários médicos, muitos especialistas e ninguém conseguia. Tomei muitos remédios diferentes, eu desmaiava por causa desse nódulo, eu passava mal, tinha queda de pressão, tive arritmia cardíaca por causa dele. Os médicos diziam que era crônico. Eles diziam que era para a vida inteira, que eu tomaria remédio para a vida inteira. Tudo a gente era água, tudo era garrafinha de água, a gente não largava garrafinha de água por nada. Era água na comida, era água para beber, era água. E aí a gente foi usando a nossa fé, água para tomar o remédio, a gente foi usando a nossa fé. Quando a médica fez aquele exame e não constou nada, você não sabe, eu levantei a minha mão para o céu e agradeci a Deus naquele momento. A água dos grandes milagres foi muito importante para mim, porque aonde eu ia, eu levava a minha garrafa, eu tomava o remédio com ela. E o pastor dizia, fala com a água, se você tem coragem de falar com o seu cachorro, por que você não fala com a água? E eu falava com a água, eu falava que ela ia me curar, que estava na palavra, Jesus não é água viva? Então essa água ia ser água viva no meu corpo e ela ia me curar. E eu estou limpa hoje, estou curada. Através da minha fé, aliada a essa água dos grandes milagres, eu fui curada, totalmente curada. A água dos maiores milagres, unida à fé, cura pessoas das enfermidades da alma. A água dos maiores milagres, ela é um remédio espiritual hoje para mim, para minha família e para várias pessoas que eu conheço aqui também. Porque através dela, muitas pessoas têm a sua fé despertada para o milagre que Deus quer fazer na vida delas. A minha vida antes de chegar aqui, era muito vazia, muito triste, era totalmente destruída por conta dos vícios, do álcool, da cocaína, por conta de muitos pensamentos de morte, eu tinha muito medo de morrer, pensamentos depressivos. E foi assim até eu chegar aqui no Templo dos Maiores Milagres. Aqui, no Templo dos Maiores Milagres, eu tive uma experiência com Deus, foi aqui que eu me batizei nas águas, inclusive. Aqui Deus falou comigo muito forte para eu entregar a minha vida, para eu abandonar a vida errada que eu tinha. E eu me entreguei e a partir desse momento eu comecei a seguir o Senhor Jesus. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu tenho paz, né? Eu tenho uma vida abençoada, próspera, eu me casei. Hoje a minha vida não é mais vazia, não tem mais vícios. E hoje eu tenho paz e sirvo a Deus. Todos os dias de manhã, eu faço uso da água dos maiores milagres. E aí eu também dou para a minha esposa, a gente faz a nossa oração e assim a gente segue o nosso dia. Se você está passando por problemas, venha buscar a solução na Concentração de Fé e Milagres. É domingo e as portas do Templo dos Maiores Milagres já estão abertas esperando por você. Não importa qual problema você esteja passando neste momento, aqui você encontra a solução. O bispo Júlio Freitas coloca a água dos maiores milagres nas garrafas dos fiéis. Essa água veio diretamente do Poço de Jacó para abençoar a vida das pessoas. Então faça como essas pessoas, venha em busca de uma vida nova. Com essa água aliada à fé, tudo é possível. A reunião acontece aos domingos, às nove e meia da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Eu não falei para você que para todos os problemas há solução? Em Deus há solução para todos os problemas. Agora cabe você abrir o seu coração e aceitar a verdade que você precisa de ajuda. de ajuda, de vida, espiritual. Prepara um ramo para trazê-lo, levá-lo ao Universal, mais próximo da sua casa, aí no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Para você que vive aqui em São Paulo, capital, eu lhe convido a estar conosco na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Traga uma garrafinha com água também. Nós vamos colocar a água dos maiores milagres e vamos consagrar este ramo através da água que eu vou aspergir sobre o seu ramo para você colocar em casa. E assim como estas famílias foram transformadas e restauradas, a saúde, a libertação dos vícios, da depressão, da agressividade, da incredulidade, assim também você e a sua família será liberta e transformada à luz da palavra de Deus. Pois Jesus, ele entrou em Jerusalém triunfando. E você vai triunfar, diga, eu vou triunfar. Fala forte, eu vou triunfar. Neste Domingo de Ramos, fale sobre este mal. Fale agora o problema, seja ele qual for, na saúde, na família, na vida econômica, na vida espiritual. E para você que diz, bispo, eu preciso desabafar. Eu preciso falar com alguém. Liga para a gente agora. O pastor Vinícius está na central de atendimento com a equipe de pastores com as suas respectivas esposas. Vinícius, seja bem-vindo. Me escuta? Bispo Júlio, nós estamos aqui na nossa central de atendimentos com homens e mulheres de Deus prontos para atender e ajudar essa pessoa que agora se encontra sofrendo. Porque essa pessoa se sente sozinha, se sente angustiada, amargurada. Ela se sente sem valor total. E nós estamos aqui para estender a mão e ajudar. Porque nós entendemos o que essa pessoa tem passado. Eu tenho aqui comigo pastores, esposas que um dia viveram o mesmo que essa pessoa tem vivido hoje. E hoje, com a vida, com o espírito transformado, pode também estender a mão e ajudar quem está nos acompanhando agora. É exemplo de algumas pessoas que já entraram em contato conosco. A Amanda, ela fala aqui de São Paulo e ela disse assim que sofre com ansiedade há dois anos. Há dois anos, ela nos relata que ela sofre com crises fortíssimas de ansiedade. Nós atendemos, orientamos. Aqui também a Paola, ela disse que já pensou até mesmo em tirar a própria vida. Porque a depressão tem sido muito grande. Se você que nos acompanha tem vivido problemas que você não encontra uma solução, entre em contato agora mesmo com a nossa central. Nosso telefone é o 011-5644-5210. Nós estamos aqui inteiramente à disposição. Muito obrigado, pastor Vinícius, aos pastores e às suas respectivas esposas aqui na central de atendimento, no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul, que tem capacidade para 6 mil pessoas sentadas. E você é o meu convidado especial a viver esta Semana Santa como nunca antes. Meu nome é Nicole Ferreira. Minha mãe fez de tudo para eu sair do mundo das drogas. Antes das drogas, meu relacionamento com a minha mãe era legal. A gente era amiga, a gente saía juntas. Quando eu comecei a ter os vícios, a gente se distanciou. Eu me distanciei dela. As drogas que eu usava eram maconha, êxtase, balinha. Já experimentei lança-perfume também. E cachaça. Todo final de semana eu usava maconha. Todo rolê que eu ia, toda balada que eu ia, tinha que ter maconha. Quando eu estava com meus amigos, eu tinha que ter maconha. Até um dia que eu tive a overdose. Eu estava reunida com mais 5 pessoas na casa de uma ex-colega minha. A gente fez brisadeiro, que é maconha com chocolate. Mas eu não sabia que tinham colocado cocaína dentro. Então eu comi em grande quantidade esse brisadeiro. E além de ter comido esse brisadeiro, eu ainda tomei corote. E aí eu tive a overdose. Eu desmaiei. Eu lembro que eu acordei e estava no hospital. Minha mãe, eu acredito que ela se sentia muito mal por me ver me perdendo assim. Então muitas das vezes ela também não se alimentava direito. Ela não dormia às noites porque ela estava ali querendo saber onde eu estava, em que lugar eu estava. Então ela não ficava bem. Depois que a minha mãe viu que era algo espiritual, ela começou a tratar as coisas diferentes. Ela começou a vir para a igreja, ela dava água ungida para mim. Então eu percebi ali que era o momento de entregar minha vida para o Senhor Jesus. Quando eu cheguei na minha primeira reunião, eu percebi que a vida que eu estava vivendo era uma mentira, uma ilusão. Então a cada palavra que eu escutava na reunião, aquilo ali foi me alimentando, foi me renovando. E eu saí com um pensamento diferente. E percebi que eu não precisava do vício para eu ser feliz. Tantas tentativas depois que ela aceitou participar de uma reunião comigo, foi a melhor alegria para mim. Foi uma esperança que eu tive e eu já sabia, eu tinha certeza que Deus ia nos ajudar. Hoje eu sou muito grata à minha mãe. Ela foi muito perseverante, assim. Teve muita paciência comigo. Hoje em dia a gente é amiga, companheira. Com certeza a nossa relação foi restaurada, a gente brigava muito e hoje nós temos paz. Eu percebi que eu precisava do Espírito Santo para ele me dar forças mediante as lutas que eu enfrentava. Então eu me lancei num propósito e ali eu recebi o Espírito Santo. Mudou tudo dentro de mim. Eu procurava preencher o vazio com coisas, pessoas, com vício. E eu percebi que eu não precisava, a minha maior riqueza é o Espírito Santo. Hoje a minha vida é abençoada. Hoje eu tenho casamento. Em relação ao vício que eu tinha, hoje eu tenho nojo. Hoje eu quero poder ajudar as pessoas que se encontram com viciadas. Na mesma condição que um dia eu estava, até mesmo pior. Hoje ela é uma bênção. Está transformada. Tem luz. Nunca mais baladas. Só Deus para transformar. Porque o mundo não vai ajudar, não vai ensinar. Então alguém tem que buscar. Então ou o pai ou a mãe tem que buscar pelo seu filho e ser perseverante, porque não é fácil. Eu tinha fé, eu me acalmava e sabia que no final tudo ia dar certo. Hoje a nossa relação está restaurada. Água dos maiores milagres. Diretamente do solo sagrado do Poço de Jacó, para o Templo dos Maiores Milagres. Cada gotinha desta água consagrada à Santíssima Trindade, aqui neste poço do solo sagrado do Templo do Deus Vivo, será um ponto de contato para trazer à existência o que não existe como saúde. E foi usando a minha fé através da água. Literalmente, do dia para a noite, eu fui curada. E está aqui o resultado. Curada. União familiar. E mudou tudo, a atenção com as filhas, comigo. Transformação geral, né? Em todas as partes. Hoje minha família é abençoada. Prosperidade. As perdas financeiras já foram revertidas. A minha vida hoje profissional é próspera, graças a Deus. Batismo com o Espírito Santo. Eu tive a certeza do Espírito Santo naquele dia. Reconciliação conjugal. Casamento abençoado. E hoje, graças a Deus, um casamento transformado. Libertação. Hoje eu sou totalmente transformado, hoje eu sou feliz, hoje eu sou diferente. Hoje, eu não sei nem mais o que é medo, eu não tenho medo de nada. Durmo super bem, minha vida é... Eu trabalho, eu estudo, minha vida é normal. Assim como essas pessoas alcançaram o impossível através da água dos maiores milagres, você também pode solucionar qualquer problema. Transformar até mesmo as situações mais difíceis. Ao fazer seu uso, ao interceder por quem mais precisa. Como meu irmão mora na Bahia, aí eu crendo no milagre, eu bebi a água por ele. E graças a Deus, aconteceu o milagre. Deus transformou a minha vida. Eu passava a água do propósito no ombro dela todos os dias, dava pra ela beber com os medicamentos. E quando ela foi internada, eu continuei bebendo a água na fé. Junte-se a mais de 12 mil pessoas, que tem vindo todos os domingos ao Templo dos Maiores Milagres, receber essa água poderosa. O Bispo Júlio Freitas e sua esposa Viviane Freitas estarão às 8h30 da manhã, antes da grande concentração de fé e milagres, em frente ao Templo. Distribuindo esse elemento sagrado, que pode transformar a sua vida e a de sua família. Traga uma garrafa d'água e comece a agir a sua fé para provocar o seu milagre. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. É uma água que a gente agindo a fé e a gente pedindo pra Deus consagrar, que Deus consagra, ungindo, colocando o poder dele dentro dessa água, a gente vai usar e vai ver resultado. A água foi um santo remédio pra mim. Essa água nos traz força. Nem me matar eu consigo? Não é que você não consiga? Foi Deus que te livrou, como livrou a Nicole. Foi Deus que te livrou da morte, não foi uma, nem duas, nem três. Isso é as vezes que você sabe, que você viu, fora as que você não sabe e nem viu. Mas Deus te livrou, Ele marcou um encontro com você aí agora. Aí, você que está em casa, pensando em tirar a própria vida, em se drogar ao extremo. Meu amigo, assim como Deus livrou a Nicole das drogas, dos vícios, da overdose, Ele vai também libertar você, porque foi Ele que te livrou da morte. Você não tem conseguido triunfar sobre o mal, porque você, infelizmente, não tem buscado a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Mas, neste Domingo de Ramos, ouça, neste Domingo de Ramos, você vai viver a Semana Santa como nunca antes. Repare o que está escrito aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. A sua cura, a sua libertação vai vir do Senhor, quando Ele diz, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Deus, Ele vai ser glorificado através do Seu caso verídico, do Seu testemunho, a exemplo dos muitos casos verídicos aqui exibidos no programa Problemas e Soluções. Meu amigo, esta Semana Santa é para que você viva o sobrenatural, para que haja uma diferença entre antes e depois da cruz. Por isso, prepare o seu ramo, sua garrafinha com água, esteja conosco neste Domingo, às 7 horas da manhã, Viviane e eu estaremos a partir das 6 horas da manhã para lhe recepcionar. E às 8h30, voltamos à entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres, para iniciar a concentração de fé e milagres no Domingo de Ramos, às 9h30. Não há desculpas. Tome a decisão de viver a Semana Santa como nunca antes e você vai ver o que você nunca viu antes. A Semana Mais Importante do Calendário Cristão, dedicada ao Renascimento, ao Fortalecimento da Fé. É extremamente importante, porque é o dia que marca o que Jesus fez por nós, então Ele sacrificou tudo por nós. Então tudo que a gente fizer por Ele hoje ainda é pouco, mas a gente é grato por o que Ele fez por nós. Então Ele salvou a nossa vida através do sacrifício dEle. De 2 a 9 de abril, no Templo dos Maiores Milagres, serão relembrados os últimos passos de Jesus. Em memória ao seu sacrifício na cruz, para o resgate daqueles que desejam a mudança, a transformação, a salvação eterna. Não precisa carregar um fardo da doença, da miséria, da depressão, porque Ele já levou. Então Ele pagou o preço para que eu não viesse a passar a minha vida carregando esse fardo, pagando esse preço. Você acredita que é possível ressuscitar a sua vida, os seus sonhos? Que é possível reverter as situações humanamente impossíveis? Então prepare-se para a Semana Santa. Prepare-se para alcançar o seu milagre. Durante toda a Semana Santa, você terá a oportunidade de passar pelo Corredor de Ramos, para alcançar a cura física e espiritual, a libertação, a restauração da família, o batismo com o Espírito Santo. A vitória em cima de qualquer problema, sim. Eu me via vencido, eu me via para baixo, só que do nada, quando eu descobri que Ele ressuscitou na Sexta-feira Santa, foi aí que eu vi que para mim também tinha jeito, eu podia ressuscitar. Mesmo eu morto, eu ressuscitei. Assim como Ele estava morto, Ele ressuscitou também. De 2 a 9 de abril, venha viver a Semana Santa aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Impossível vir sozinha, trago a família toda e ainda convido amigos e familiares também. Porque eu tenho a certeza que algo grande também vai acontecer na minha vida. de avivamento, de renovação, eu tenho certeza de que essa pessoa que carrega esse fardo da enfermidade, depressão, angustiada, que quando ela chegar aqui, ela vai ser livre também assim como eu fui. Um domingo muito especial, que iniciará a Semana Santa. Domingo de Ramos. Independentemente do seu credo religioso, independentemente dos seus muitos erros ou acertos nesta vida, independentemente da sua classe social, reconheça que você precisa abrir as portas do seu coração para que Jesus possa entrar e triunfar sobre o vício, a doença, a depressão, as dívidas, a separação familiar, os traumas. Meu amigo, por favor, façam bem a si mesmo. Há exemplos das milhares de pessoas que participam semanalmente aqui no Templo dos Maiores Milagres. São mais de 35 mil pessoas que, semanalmente, colocam tudo de lado para buscar ao Deus vivo, como dizem as Escrituras Sagradas. E essas pessoas saem daqui fortalecidas, avivadas, orientadas, sabe? Renovadas. Quarta-feira, nós temos a reunião voltada para a alma. Mas domingo é uma reunião que há orações pela saúde, pela família, pela vida econômica, pelos pais e filhos, sabe? É uma reunião onde há sete orações que atendem todas as suas necessidades. E domingo agora, que vai ser domingo de ramos, cabe você preparar um ramo como este que tenho aqui em mãos. Chegue cedo, Viviane e eu vamos estar na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar com a água dos Maiores Milagres na garrafinha e eu vou molhar o seu ramo, consagrando assim a Santíssima Trindade. E eu vou lhe orientar como fazer uso deste ramo durante a Semana Santa. Nós vamos viver a Semana Santa como nunca antes. Diga, eu vou viver a Semana Santa como nunca antes. E eu vou ver o que eu nunca vi de bom antes. É isso aí. O que não aconteceu em 20, 10, 5, 3, 2, 1 ano, ou nesses três primeiros meses do ano, você vai ver nesses oito dias que você vai viver a Semana Santa. Do 2 ao 9, de domingo de ramos ao domingo de ressurreição. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Confira agora os eventos promovidos pela Universal Zona Sul de São Paulo. Vício tem cura em meu bairro. Integrantes do projeto Vício tem cura foram até a estação de metrô do Grajaú em uma ação onde mais de 2.600 pessoas receberam um informativo contendo testemunhos e telefone de contato do projeto. Na ocasião, muitas famílias também foram atendidas. Resgate no Lar. Semanalmente, o grupo do Resgate tem realizado visitas com o objetivo de alcançar os sofridos, levando uma palavra de fé e esperança para aqueles que estão afastados da presença de Deus. Universal nos presídios. Em meio a tanta dor e lágrimas de sofrimento dentro e fora dos presídios, os voluntários do grupo UNP têm sido um instrumento para levar uma palavra de vida e esperança. Aos sábados e domingos, reclusos e familiares sempre têm à disposição uma equipe de fé nos CDPs de Pinheiros, Parelheiros e Itapcirica da Serra. Faça parte desta Corrente do Bem. Maiores informações no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.